A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 3 e versículo de número 7 que diz assim Então disse o Senhor Josué, hoje começarei a engrandecerte perante os olhos de todo Israel para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que estava chegando um tempo de honra Deus iria mostrar que ele era na vida de Josué Deus me trouxe aqui para te dizer que está chegando um tempo de honra para a tua vida Eu não sei, aleluia, quantas lutas, quantos levantes, arrabaste tu decanta quantos ventos contrários você tem passado Mas Deus me trouxe aqui para te falar, aleluia, que um tempo de honra é chegado para a tua vida Deus disse, eu começarei a engrandecerte Não era Josué que ia se engrandecer Deus está dizendo, não é você que vai mostrar nada Não é você que vai falar nada, sou eu o Senhor que começarei a te engrandecer Começarei a te honrar, começarei a mostrar que sou contigo, que sou na tua vida Em todo Israel ia ter que ver o que Deus faria na vida de Josué Deus está dizendo, todos vão contemplar Não será algo oculto, não será algo escondido Não será algo que algumas pessoas vão ver, não Deus está dizendo, todos vão saber Rabaste tu decanta, rabai, que eu sou Deus na tua vida Todos vão saber que eu sou Deus na tua história Todos que te ver vão contemplar o tamanho do milagre que Deus vai te entregar Porque Deus está dizendo para você Como as humilhações foram em público Aleluia, as honras também serão em público Eis que é chegado um tempo de grande honra da parte de Deus Você não tem noção do que Deus está movimentando Aleluia, para te entregar a tua vitória Eu não sei, aleluia, o que é que Deus vai fazer Eu não sei como é que vai ser Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vai ser grande o que Ele vai fazer Vai ser grande, vai ser firme, vai ser notório, vai ser nítido Porque é o nosso Deus, aleluia É o Deus que te visita hoje E te dizer, eis que eu trago uma honra para a tua vida Eis que eu começarei a te engrandecer Pessoas vão ter que respeitar a tua história Rabaste tu decanta com Deus Pessoas vão ter que respeitar Deus na tua vida Não é sobre você, mas é sobre o Senhor Mas é sobre Deus, aleluia Porque não era Josué que queria ser engrandecido diante do povo Não foi Josué que fez uma oração pedindo o Senhor me engrandece Mostra que o Senhor é na minha vida Não A Bíblia diz que o próprio Deus disse Eu começarei a engrandecer-te Eu vou fazer na tua vida Aleluia Eu vou mostrar que eu sou contigo É isso que Deus vai fazer com algumas pessoas aqui Só você e Deus sabe o tamanho das humilhações que você enfrentou Ou até enfrentado Aleluia Mas Deus está dizendo para você Todo Israel vai contemplar Muitas pessoas que não queriam contemplar Porque tem gente que não queria ver você bem Tem gente que não queria contemplar Tem gente que é como se fosse um Rabaste tu decanta É como se fosse um castigo para ele Como se fosse um castigo para ela Ver você honrado e abençoado Mas Deus está dizendo Terão que contemplar Porque será em público o que eu vou fazer A honra de Josué não podia ser escondida Porque senão O povo de Israel não respeitaria ele como líder Então Deus tinha que engrandecer ele Diante dos olhos de todos Todos tinham que contemplar A grandeza de Deus na vida dele Rabaste tu decanta E Deus está dizendo Eu começarei a te engrandecer Para que respeitem o que eu sou na tua vida Eu começarei a engrandecer-te Para que respeitem Aleluia a tua história Para que saibam o que eu sou na tua vida Como mostrei que eu estava com Josué Josué era líder Aleluia Todos precisavam respeitá-lo E Deus está dizendo Fui eu que te chamei Não é você que quer um destaque Foi Deus que te entregou um destaque Foi Deus que escolheu a Josué Foi Deus que escolheu pessoas que estão me ouvindo Nesse exato momento Por isso não desista Não retroceira Porque Deus começará a te engrandecer E não tardará Deus começará a mostrar Que é na tua vida Irmãos A melhor coisa é Deus mostrar Não é a gente mostrar Ser humano não Mas é o próprio Deus mostrar E ele está dizendo Sou eu mesmo que me encarrego de mostrar Sou eu mesmo que me encarrego de abrir as portas Ramã Tchocantavasturabaya Sou eu o Deus que me encarrego de abrir as portas para a tua vida Porque eu começarei a abrir porta onde não tem parede Começarei a mostrar que sou Deus na tua história E vão ter que respeitar Deus na tua vida É um tempo, aleluia, de honra para a tua vida, Josué Deus está dizendo para você Eu te tirarei do anonimato Aleluia Muitos podem conhecer você Muitos conheciam Josué do servo de Moisés Mas ninguém sabia dele como líder Ninguém tinha aquela certeza que Deus realmente tinha escolhido ele Moisés já havia falado Mas diante do povo Deus ainda não tinha engrandecido ele Mas estava chegando o tempo de Deus Engrandecer Josué diante do povo está chegando o tempo de Deus Engrandecer, aleluia, você Diante daqueles que não dão nada pela tua vida É um tempo de Deus, é um tempo novo Se prepare porque grandes honras Estão chegando da parte de Deus para a tua vida Que Deus te abençoe